Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que se enjova aqui com o pré-jogo Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians Domingo às 16h15 Às 18h15 é o horário do jogo, tá galera? Muita gente tá pensando, tá falando 16h, 4h, mas não O jogo é domingo às 6h15 da tarde, tá bom? Antes da gente entrar no pré-jogo, vamos com as notícias que já virou cotidiana aqui, galera Várias notícias aí, a gente vai vir com o pré-jogo aqui completo Corinthians e São Paulo, tá? Bom, primeira notícia, o Raí deu uma entrevista falando que espera Que ele fique até o término das competições aí, que seria em fevereiro, meados Final de fevereiro Falou que colocou o prestígio dele em jogo, tralá, tralá, tralá Vamos lá, vamos lá, vamos analisar isso daí, essa fala do Raí, galera O que acontece? Ele colocou o prestígio dele porque ele quis Porque ele quis, tá? Aliás, uma vez ele me deu uma entrevista em um programa esportivo Programa esportivo aí que Ultimamente tava perseguindo o São Paulo aí Falou que não ligava pra essa questão do prestígio dele, etc e tal, né? Agora ele... Mas enfim, vamos lá O que eu acho sobre isso, galera? Eu acho justo ele ficar até o término das competições aí, tá, o Raí? Ficar até o término aí do Paulista, do Brasileiro, da Copa do Brasil Eu acho justo, ok? Ele ficar até o término das competições aí E caso o São Paulo obtenha êxito aí em uma das competições Ou até mesmo nas duas Isso daí vai, logicamente, será uma conquista da gestão do Leco Raí, né? Isso não muda a minha forma de pensar Tá? Mesmo com os títulos, pra mim A gestão do Leco Raí não foi boa Tá? Foi péssima Logicamente, os títulos ou o título Vai amenizar bastante Ok? Vai dar uma amenizada Mas pra mim vai continuar péssima a gestão dele E só a questão do... O Raí mesmo que a gente pode falar aqui Ele pegou o São Paulo com uma boa saúde financeira O São Paulo se tornou um caos financeiro Até agora não conquistou nada Detalhe, viu? Até agora não conquistamos nada Calma Estamos aí no caminho certo pra conquistar Em fevereiro Então eu acho justo ele permanecer até o término das competições Tá? Ponto Só que o que eu acho agora Eles estão aparecendo muito aí Tá? Raí já tá aparecendo na mídia Pássaro, Leco Não é momento pra isso Ok? Não é momento pra isso Até eu Se eu fosse dirigente de São Paulo Eu blindava o elenco O pessoal da comunicação de São Paulo aí Deveria blindar o elenco E a diretoria também se blindar Até o término Até o término Das competições Tá? Isso não é momento de falar nada Por quê? Porque não conquistamos nada ainda Isso é momento, sabe do quê? Foco Isso é momento de foco Foco no que, Jô? Foco em bastidores Por isso, São Paulo está aí É... 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 Então isso é momento Não é momento de aparecer É momento de foco Foco Principalmente foco em bastidores Né? Porque Tem muita gente Inclusive na imprensa esportiva aí Querendo que o São Paulo Não vença competição nenhuma Tá? Então isso é momento É... 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 A gente precisa Atingir o objetivo Em fevereiro Qual o objetivo? Ser campeão Não conquistamos nada ainda Estamos no caminho certo agora Depois de muitos anos, sim Mas agora é momento de foco Não é momento de ninguém aparecer Tanto comissão técnica É... 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 um foco no seu determinado setor, elenco, foco dentro de campo, comissão técnica, também diretoria, foco em bastidor, mas eu acho justo o Raí ficar até fevereiro. Bom, vocês estão vendo aqui que eu estou falando que tem que ficar muito atento a bastidor, o governo de São Paulo veio com uma nota, desmentir a fake news lançada no Insta, não sei se foi ontem que foi lançada essa fake, sexta, quarta ou quinta-feira lançaram uma fake news, não sei quem foi o responsável, a irresponsável, para mim, se partir de torcedor, é uma irresponsabilidade, e se partir de alguém, da imprensa, é uma irresponsabilidade ainda maior, o que eu estou comentando aqui, saiu um post aí de uma menina no Insta, falando que o elenco do São Paulo foi vacinado, com a vacina anti-Covid, etc, e tal, blá, 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 aquelas mesmas baboseiras de sempre, para, logicamente, querer desmerecer a campanha do São Paulo, tanto na Copa do Brasil, quanto no Brasileiro, né, aqueles mesmas blá, 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 de idiota, de imbecil, que está louco para ver o São Paulo perder a competição, né, um irresponsável, uma irresponsável, não sei quem foi o primeiro a fazer um post, um post daquele lá, uma puta de uma irresponsabilidade, tá, para mim, caberia processo isso, tá, você vai ter que provar, seu lazarento, sua lazarenta, você vai ter que provar na justiça isso daí, enfim, o governo de São Paulo veio com uma nota, falando que é fake news, etc e tal, blá, 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 eu comentei isso até no meu vídeo do canal Jovas Esportes ontem, tá, quem quiser ver essas notícias mais a fundo, acompanha lá no canal Jovas Esportes, tá bom, galera, é, vamos lá para o pré-jogo agora, Corinthians e São Paulo, domingo, às 18h15, hein, Taquera, galera, o São Paulo vai estar com o time completo para essa partida, tá, não teremos desfalques, teremos a equipe, a força máxima para esse jogo, que é de extrema importância, ganhou, é, vai quebrar o tabu, vai pegar uma confiança ainda maior, tá bom, Corinthians também deve vir com a força máxima deles, tá, São Paulo num momento melhor, o São Paulo aprendeu a jogar contra equipes de cima, da parte de cima da tabela e também da parte de baixo da tabela, excelente, tá, é, o que acontece aí, galera, é, vamos falar da arbitragem da partida aí, pessoal, a arbitragem da partida está a cargo aí do Rafael Claus, é, para mim, o melhor árbitro paulista aqui, tá, não é nem corintiano nem São Paulino, ele é palmeirense, mas é um árbitro assim que eu nunca vi interferir, é, 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 na arbitragem dele dentro de campo, tá, se ele torce para time A, time B, eu nunca vi, é, 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 tem interferência, tá, joia, assistente nenhum, número 1, Danilo Ricardo, assistente 2, Miguel Caetano, o quarto árbitro é o Lucas Caneto Belotti, de São Paulo, tá, é, o detalhe é esse, ficar atento com a, é, é, lógico, eu acho que a arbitragem não vai interferir, mas é bom a gente ficar atento, tá bom, galera, é o seguinte, isso é um vídeo pré-jogo, deixa o seu palpite, acertou o seu palpite certinho, o seu nome vai para a lista de sorteio no final do Campeonato Brasileiro, tá, joia? Então é isso aí, galera, deixa o seu palpite quanto vai ser o clássico aqui, e, logicamente, estaremos na torcida pelo Tricolor em mais um clássico na temporada, tamo junto, é nóis, salve, salve o Tricolor Paulista!